Você sabe desengordurar os caldos? Caldo de carnes, de peixes, de aves, é isso que nós vamos mostrar. É muito importante, após uma coxão lenta, você coar este caldo, levá-lo à geladeira e deixar esfriar totalmente. Ou se você quiser ainda, no freezer, até esta gordura ficar solidificada. Então nós vamos, após gelado, tirar, olha só a placa formada. Você vai desengordurar quase que totalmente e tornar então as suas preparações muito mais leves, saudáveis e saborosas. Espero que você faça aí! Tchau! 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 Tchau!